Não, não está filmando, agora põe E aí? Cândalo, não cândalo? Aí sim, né? Fica Vai, Beto, agora? Fica, né? É de Canduba Zona Leste, né? Zona Leste Vou dar um abraço pra galera lá Beleza? Tomar um pouquinho lá Vai Imagina andando, hein? E lá? E aí? E aí?